Música Em todo o tempo Forçou meu tempo Renuncio Tudo que é em tudo Renuncio O que me acabe Renuncio O que eu sou Renuncio Eu renuncio Por amor E até os pensamentos Sábios Sábios Mostrando Senhor E até os pensamentos Música 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 Senhor Amo Páscoa, né? Quero Senhor Pra te honrar Pra te agradar Em santidade Em santidade Vou viver Em todo o tempo Eu só quero ter Amor Renuncio Todo o tempo Renuncio Minha carne Renuncio Meu sonho Não te morre Ficam Senhor Eu Renuncio Amor 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 Como santo É Senhor Eu quero ser Santo 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 Como santo Como santo Como santo É Senhor Amor Eu quero ser Santo Amor 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 Santo screech Amor 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 Obrigado.